Salve galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o MX e eu tô de volta, gente, trazendo o Stardiver! Pessoal, esse jogo aqui, ele foi lançado dia 12 de setembro de 2024. Eu tô jogando na Steam, eu vou deixar o link na descrição, como eu sempre faço. Você pode ir lá ver, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre o game, as mecânicas, qualquer coisa lá. Esse aqui, gente, ele é um jogo indie, de simulação, ação, aventura. Nós vamos pilotar um submarino, gente, um submarino futurista aí. Bora lá, gente, vamos jogar, vamos conhecer, vamos lá! O jogo tá em português Brasil, bom demais! Vamos aqui, novo jogo, eu coloquei aqui no controle do Xbox, vamos ver como que vai se comportar aí. Depois de 3 horas de carregamento, o jogo começou. Tô aqui... Meu... Opa! Nossa, que isso é educação, ela não para de falar, gente! Ela me interrompeu, que isso, na minha cara! Ai, ai, ai... Gente, coloquei o controle aqui, vamos ver como que vai se comportar. Primeira vez jogando esse jogo, eu gosto de jogar ao vivo aqui, passar vergonha ao vivo. Se morrer 10 vezes, vai morrer 10 vezes, mil vezes, vai morrer mil vezes. Posso ir para frente, posso ir para trás, esquerda, direita... Acima... Abaixo... Impulso... Ah... Toque duplo... Seria toque duplo... Ah, ele para a esquerda e direita? Aí, esquerda e direita, esquerda e direita... Dois ao mesmo tempo? Como que eu faço os dois ao mesmo tempo na alavanca? Virei o controle... Aí, dê... Descer... Visão... Mudar a câmera... Rotação... Vou voltar o controle, gente... Só que ele... Bem feito... Eu vou mostrar o status do navio e os objetivos na sua tela, e também os níveis de amunição. O seu treinamento básico é quase completo, piloto. Uma tarefa final. Take um momento para se familiarizar com o computador do navio. Bem... Temos um inventário... Show! Que são... Deixa eu ver o inventário aqui... Que são... Decks... Ah, vai ter outras naves... Eu vou voar debaixo da água... Ela falou... Vou aí... Navegue... Não sei... Supermarino faz o que, gente? Navega... Pilota... Não... Pilotas... É quem pilota... Cadê o mapa? Marcou os pontos no mapa... Beleza... Opa... O que que é aquilo ali, gente? Bem... Os pontos no mapa, pelo que eu tô vendo... Aqueles verdinhos ali, ó... Não tinha marcado ponto nenhum, não. Agora tá marcado. O que é isso? Coletei, gente. Agora tem um Lá... E um K. Comando... É... Da... Da nave... Do submarino... É bem... Bem fluido, gente. É bem... Funciona muito bem, tá? E eu só aquele bugzinho naquele comando lá... Do controle, né? Foi mais alto. Eu posso... Eu não sei qual que muda a câmera. Apertei um negócio ali. De repente, assim, acaba sendo mais legal. Foi mais alto. Beleza. Subindo. Tá perto da pedra aqui, que tem referência, né? É... Beleza. Boa viagem, piloto. Vá para a base. Que base. Tem uma casinha ali, ó. Não. Casinha ali, ó. No mapa ali à direita, ali embaixo. Eu vou... Vou naquela direção. Cheguei. 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 Eu vejo a base. Estabelecendo conexão. Sem resposta detectada. O requer de abrir as portas está sendo ignorado. Descansar os arquivos da base. Nesse cenário, nós temos que encontrar a AI mantendo a clave eletrônica. Vamos ir para a sua última posição conhecida e ver o que aconteceu. Eu vi. 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 Bem longe! Ok, eu peguei a chave, mas a AI foi quase completamente errada. Não há recorde da sua atividade anterior, mas eu vou começar a análise e você. Meu radar sente múltiplos hostels que estão indo ao nosso caminho. Provavelmente a vida agressiva do planeta. Ativando protocolos de defesa. As armas permitidas. Boa sorte! Batei! Ali gente, ali! Cadê o inimigo? Corre! Encontre um peixe morto. Matei um peixe. Olha o tamanho do peixe, cara! Vá para a base! Vá para a base! Tá cá. Eu lembro que passa por esse coral aqui ó. Tô na base, tô chegando E aí O que eu faço Beleza Why Vocês viram que Vugou ali, né Boas e más notícias Ih, vou ter que consertar, gente Trabalhar Beleza, tem que coletar recursos Como que eu saio da base E O recursos tá ali Vamos lá Cara, olha ali Que louco ali, gente Legal, né Canear Como que eu faço pra coletar Me explica aí Experimente sua A ou B E a ferramenta de perfuração Vocês viram? Tá dando alguns bugs Vocês viram, né A ave fica doida Tá bom, né Pegue tudo Como pegue tudo Eu tenho que passar perto Ah, eu tenho que apertar A pra pegar, gente Tem que ter um coletor automático, né Como assim Tanta tecnologia Ah É aqui É aqui Inimigo, gente Inimigo Tô sofrendo dano Tem dois, né Vamos naquele lá Agora já ficou mais difícil, gente Caramba Que explosão doida Olha lá Meu escudo caiu, gente Meu escudo caiu É Eu tava elogiando A movimentação do jogo Só que não tô elogiando O combate O combate Ele não trava E Bem Bem chato O combate Mas a movimentação Em si Pra Navegar É legal Vim que comecei Agora, né O combate Pode influenciar Depois Depois, aí É Eu vou morrer, gente Nem pra ter uns torpedos Eu vou ter ali guiado O combate Tô quase morrendo Tô quase morrendo Tô quase morrendo Minha nave Minha nave tá toda ferrada, gente E tá fugir Tô quase morrendo E aí Tô quase morrendo Em si Aquela hora o combate foi bem fácil porque foi um tutorial Eu tenho que seguir onde tá a bolinha vermelha lá ó Pra poder acertar Mas no controle cara é bem difícil viu Bem, pra ser o primeiro combate eu achei bem... bem difícil Tá, mas o jogo tem... cara, eu acho que tem potencial Mas... esse combate aqui ficou bem chato cara Deixa eu tentar mudar a câmera É, você morreu, voltar ao menu É, eu vou voltar ao menu gente, mas é isso aí Vou sair Vou encerrar gente Fala aí pra mim se você gostou, não gostou Eu não gostei do combate Do combate Agradeço demais, tudo de bom pra vocês Eu vou me embora Mas depois a gente se encontra por aí Até mais e... Fui! É ae Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri